Ok, eu tive mais um veículo aí recuperado pela equipe Corpus, a líder em recuperação de veículos, a empresa que mais recupera o veículos em todo o Nordeste. Desta vez essa moto, ela foi furtada mais precisamente no Rodolfo Teófilo, que foi recuperada aqui no Henrique Jorge, na rua Érico Medina, ressaltando aqui o apoio do Guerreiro da Corpus 14 e 07. Mais uma vez eu venho lembrar você que não é cliente da Corpus Segurança, que final de ano está chegando e o índice de furto e assalto cada dia mais aumenta. Venha para a melhor e maior empresa de rastreamento do Nordeste, não percam seu veículo, Corpus Segurança, quem tem está seguro.